O sol convida o outro acompanha O sol convida o outro acompanha É a melhor hora do céu Quando o céu encontrou o mar O sol convida o outro acompanha Tem que levar O sangue e o mundo todo aqui no Sextão Nas caravelas, nas caravelas E o dia de ocorre o carnaval O sol convida a sensão A boca e o tijerão E a sedição Mas até hoje não se calma E o centenário a nossa força De novo é normal Coréia, pai, 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 pai E o sol convida o outro acompanha 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 O sol convida-se A plats chamada sincerity Obrigado.